Ora, viva bom dia! Então, está tudo bem? Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Só de olhar para este dia, nós já ficamos felizes porque, independentemente de como o dia está, temos que estar grátis, porque a gratidão é uma coisa que se nós ficarmos grátis pelos dias que Deus nos dá e semearmos o que é bom, então, vamos recolher e apanhar o que é bom. Por isso, há que agradecer. Hoje o dia está mesmo bem bom, um dia de verão. A umidade está um bocadinho alta, mas faz com que o dia esteja bem quentinho. Dá para andar de calçom e t-shirt à vontade. Enfim, eu vou fazer uma receitinha. Hoje é sábado, fim de semana à porta. Quem puder aproveitar para passear, que o faça. Quem puder para aproveitar e comprar algumas comprinhas para o Natal, tão bem que o faça, mas com cuidado nas estradas, porque temos que ter mesmo cuidado. E isso é um apelho a toda a gente. Porque é sem festas, neve, chuva. É uma coisa que quem está a conduzir tem que ter mesmo o juízo no seu lugar. Enfim, eu gosto de dar esses alertas para as pessoas pensarem nos outros, que também vão na estrada com crianças, idosos. Já agora um beijinho muito grande para as pessoas mais idosas, para as pessoas que estão passando por alguma fase mais difícil. Esteja em fé e força. Quer dizer que, pronto, cada um sabe o que sente. Mas eu gosto de dar força às pessoas. Enfim, hoje a receitinha vai ser um salpicão de frango. Uma receita que eu já fiz aqui, eles gostaram. Mas eu não tinha gravado. E eu vou gravar, vou mostrar a vocês que é uma receita boa já para o Natal. Para aquela semana do Natal, ou mesmo para a véspera de Natal. Acho que todas as pessoas vão gostar. Porque é mesmo bem gostosa. Enfim, vamos então tomar o nosso café zen. Que está aqui. O café zen que é a maneira que eu tenho de estar com vocês. É nesta hora de tomar o café. Sintam-se todas brindadas. Um beijo para todas. Um grande abraço. E então vamos tomar o nosso café. Está mesmo bem quem tem. Da maneira que eu gosto. E a ver agora tomar o restinho ali. Para não tomar mais tempo. Não é que eu esteja pressa de acabar o vídeo. Mas eu tenho que ir fazer a receitinha para mostrar a vocês. Quem ficar para a receita então. Eu espero que gostem. E então vamos, bora lá, para a nossa receitinha. E então vamos, bora lá, para a nossa receita. Aqui eu tenho os ingredientes que eu vou utilizar no salpicão de frango. Tenho aqui dois peitos de frango. Que eu coloquei um bocadinho de pimenta preta. Sal. E metade do limão espremite. Metade do limão branco. Aqui eu tenho duas cenouras que eu raspei. Ó, na parte mais finina. Tenho aqui a batata palha. Uma lata de milho grande. Uma lata de ervilha já cozida. Maionese. Fica ao gosto. Tenho aqui dez azeitunas. Que eu cortei assim em tirinhas. Tenho aqui um pedacinho. Um pedacinho. Uma coisinha que eu comprei. Que vem bacon. Tenho aqui cinquenta gramas. De bacon assim, como vocês estão a ver. Tenho aqui orégão. Isso é a gosto. Coloral. Carilho. E tenho aqui uva passa. Dessa assim. Quem não gostar de uva passa, não coloque. Mas eu aconselho vocês a colocar, embora que não comem. Porque faz toda a diferença. Fica muito gostoso. E tenho aqui a cebola e alho triturado. Para nós fazermos o refogado de frango. Porque o frango tem que cozer. Para nós desfiarmos depois. Tenho aqui azeite. Não é? Azeite. E sarsinha. Que também fica ao gosto da pessoa. Quem gostar de coentros. Em vez de sarsa. Também pode colocar. Mas eu acho que o coentro tem um paladar mais forte. As crianças não gostem muito. E então eu vou utilizar sarsinha fresca. Vamos começar por colocar azeite. O óleo. A banha. Utilizem a gordura que estão acostumados. Eu coloquei um pouquinho de azeite. Porque eu gosto do gostei. Que dá no frango. Aqui vamos colocar. Mais ou menos. Uma colher e meia. De cebola e alho triturado. Isso também vai ao gosto da pessoa. Se quiserem colocar a cebola picadinha. Na hora. E o alho também fica muito gostoso. Vamos agora mexer aqui um pouquinho. Aqui vamos colocar o clorale e o carilho. Acho que faz toda a diferença. O orégão. Vamos mexer aqui assim. E aqui deve colocar o bacon. Podia ter colocado antes. Para dar uma fritada. Mas ele vai fritar também aqui na mesma. Com esse tempero. Enfim. Cada pessoa tem a sua maneira de fazer. Eu faço assim. E eles gostam. Aqui como eu já disse. Os dois peitinhos de frango. Tem pimenta preta. Sal. e metade do limão espermite e vamos deixar que o frango e o bacon frita aqui um pouco com este tempero porque é que eu quis fazer assim? é que eu quis fazer assim para o frango já ir ganhando um sabor porque o frango depois vamos colocar água vamos deixar cozer não é? cozinhar e depois vamos desfiar porque não vamos aproveitar o caldo vamos só ficar com o frango por isso eu quis colocar os temperos primeiro porque o caril para abrir um pouco o sabor e então colocar agora assim vou deixar fritar aqui um pouco e depois eu já volto agora que já fritei um pouco é ver colocar água e vamos deixar que o frango cozinhe mas essa aguinha que ficar aqui nós não colocamos fora essa aguinha dá depois para fazer a gente guarda no frigorífico num garrafém e dá para fazer com carne moída fica tipo um quenor de frango ok? não vou colocar mais sal porque o frango já esteve com sal agora vamos deixar cozer e depois quando estiver cozido eu venho e mostro a receitinha como é que eu vou fazer o frango já cozeu agora eu vou triturar aqui com a minha varinha mágica e depois vamos fazer o resto da receita o frango já consegui moer aqui com a minha varinha aos pequenos fui lá conseguindo moer não pode levar o caldinho do frango aqui porque este frango tem que ficar assim seco não pode levar caldo aqui tem que ficar assim se quiserem até desfiar com a mão podem desfiar também resulta na batedeira que aquele arame também dá para desfiar o frango eu fiz com a minha varinha como podem ver não podem é colocar o caldo o molho que fique na panela senão vai vir à paté e nós não queremos que vire uma pasta queremos que fique assim ok? então pegamos no recipiente maior e vamos colocar o frango já coloquei o frango e agora vamos aos pecos colocar o que nós temos aqui aqui preparado vou começar por as duas cenouras que eu levei e raspei no raspador mais fininho quem gostar da cenoura mais grada pois raspa a cenoura meio assim mais grossinha vou colocar uma lata de ervilha já cozida vou colocar uma lata de milho vou colocar uma lata de milho as dez azeitunas que tem pimentão pois se tiverem só azeituna sem ser recheada também não importam vou colocar as uvas passas que faz toda a diferença embora que não comem mas vai fazer toda a diferença no gosto é muito gostoso vou colocar um pouquinho de salsa só para dar aqui uma colorida e vou mexer esses secos para depois colocarmos a maionese a maionese vai da marca que vocês quiserem que mais gostarem e também vai da quantidade que também gostarem porquê? porque tem pessoas que gostam com mais maionese com menos maionese agora vamos colocar a maionese mas já disse vai da quantidade eu coloquei esta quantidade vamos mexer pois se quiserem mais é só colocar quem gostar de mais seco pois coma mais seco quem gostar de mais molhadinho punha mais molhado vou colocar mais um pouco porque acho que não é o suficiente coloquei aqui mais um pequeno e é uma ótima receita agora para o Natal há uma coisa diferente para quem nunca fez faça pode ser que gostem nós gostamos muito se repararem eu ainda não coloquei batata palha quem gostar pode colocar mas nós cá em casa preferimos a batata mais crocante e a coloco só por cima depois de estar pronto agora vou passar aqui para um outro recipiente assim e vamos ajeitar tudo aqui agora nós vamos ajeitar tudo aqui assim no empirex se no sítio que vocês moram se for assim verão podem colocar um pouco no frigorífico que fica mais fresquinho se não é só preparar da maneira que eu estou a fazer e depois servir temos é que endireitar assim bem direitinho para que fique tudo assim por igual assim e agora vamos colocar por cima a batata palha faz toda a diferença assim assim vamos ver colocar tudo foi metade doce a metade de um pacotinho e pronto depois se quiserem colocar umas azeitunas por cima coloquem se não já está pronto o prato fica assim como podem ver vamos então ver como está e como se tira da travessa vamos retirar assim um pouquinho só para ver a textura estão a ver como fica fica assim e agora vamos provar para ver realmente se ficou bom me desculpem de não ter assim uma boa apresentação aqui neste sítio mas é que isto é tão pequenino e eu não tenho sido para pôr tudo agora vamos provar humm humm tão bom meninas e meninos vocês têm que fazer porque realmente fica muito gostoso muito bom eu espero que tenham gostado de mais esta receita que eu vos trouxe muito apetitosa muito gostosa espero que façam um aí para o Natal para vocês se gostarem do vídeo deem um like subscrevam-se no canal muito obrigada aos inscritos que estão a chegar e aos inscritos que já estão o meu muito obrigada mesmo do fim do coração pela amizade que vocês têm comigo ok muitos beijinhos e até outro vídeo